Tudo tem um motivo pra acontecer talvez Mas garanto que quando eu te encontrei foi porque eu quis Agora eu já não te esqueço então fudeu de vez Toda vez que eu tô com ela eu tô tão feliz Ter um casal e com a Bonnie e Cláudia eu já passei da fase Mas confesso se for por ela faço até uns crime E pro meu ponto de paz não há quem se compare Ela sim é uma princesa e eu peguei lá da Disney Que vem agora esquece o tempo e não pensaram depois O almoço aí eu tava pensando que tal jantar a dois Esse sorriso no meu rosto a responsável se foi E agora tudo que eu penso são chifas de arroz Então que tal a gente executar o tal do plano A Se der errado a gente tenta também o plano B Esses planos feitos todos e eu envolvi você E cada letra do alfabeto eu tô disposto a viver E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor Foi por minhas tortas Que você me endireitou E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor Foi por minhas tortas Que você me endireitou Nosso romance é surreal e disso eu já sei Tipo os contos de fada que eu nunca acreditei E dentro dos seus braços eu me sinto como um rei Você é a garota que eu buscava e até que enfim achei Meus dois morando bem longe do tipo em Paris A cada dia construindo a nossa história Bota aliança no dedo e foca em ser feliz De pouquinho chegando na nossa vitória Sei que eu vacilo demais e isso te cansa Sou imperfeito mas eu quero aprender Me conta mais sobre a sua semana Que eu te conto todos os planos com você Pra ajudar a te convencer Ver se consegue entender E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor E foi por minhas tortas Que você me endireitou E foi por minhas tortas Que você me endireitou E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor E foi por minhas tortas Que você me endireitou E foi por minhas tortas Que você me endireitou E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor E eu te trouxe rosas Pra te lembrar do nosso amor A CIDADE NO BRASIL